Dwayne Wade foi para a Cleveland. Vai ser confirmado hoje, porque ele tem lá uma cláusula no contrato, que tem que ser até 5 horas da tarde da quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 5 horas da tarde, aonde ele estiver, não sei o que horas são, mas vai sair até hoje à noite. Então, vai rolar. Mas assim, a gente já sabe o que é a certeza, porque Lebron James já pegou o telefone, já tá lá, amiguinho, vem e cole nós, entendeu? Porque nós vamos fazer essa máfia aí de novo. Não tem como, eles são amiguinhos. Dwayne Wade é um ano de contrato, entendeu? Pegou o mínimo. Quanto que é o mínimo dele? 2,3 milhões, um ano. O cara tem 35 anos, já fez 36? Não sei. Põe aí nos comentários. Põe aqui, gente, ou 35 ou 36, tá? Do Eno Wade em Cleveland. Quão legal é isso, gente? Vou dizer que tô feliz, porque graças a Deus, Cleveland, nos 47 do segundo tempo, conseguiu fazer contratações de peso, porque até um mês atrás, eles tinham o Derrick Rose. E tinham feito a troca, a Kareweb tinha saído, e tava tipo, sem ninguém, a gente tava, e aí, caralho, o que que vai acontecer nesse negócio aqui? Cara, eu gosto do Dwayne Wade. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Quem viveu a época, a hora entre Wade e LeBron James em Miami sabe o que eu tô falando, sabe do que o Dwayne Wade fez sozinho em Miami. Carregou o time aqui nas costas, ganhou um campeonato sozinho. Sozinho não, né, gente? Porque ninguém ganha campeonato sozinho. Mas ali, ele era o franchise player, jogou pra caralho. E aí, é muito legal a gente falar sobre isso, porque também tem a questão que ele se adaptou a quando o LeBron James chegou de Cleveland, né? Que foi toda aquela polêmica toda, então ninguém sabia o que ia acontecer, porque o Dwayne comandava o jogo inteiro, a bola era sempre pra ele, ele sempre foi o cara da última bola, e muito provavelmente é o que vai ser, junto com o LeBron James. Mas, o interessante é que ele soube não ser tão egoísta e ceder espaço para o LeBron James. Apesar deles serem amigos, que isso também ajuda. Porque se você não gosta da pessoa também, é tipo, você manda a pessoa se fuder, né? Tem isso, Carolina? Não, não. Ah, não, a Carol é do bem. Pila no calo da Carolina. Eu tô aqui pra ver alguém ao vivo chegar no show e pisar no calo da Carolina e viver depois. Eu tô aqui pra ver esse momento. Sim, ele abriu espaço e fez o LeBron James jogar junto com ele. Eles ganharam dois campeonatos, chegaram em tantas finais. Enfim, será que isso vai acontecer de novo? Porque agora a situação é inversa. E óbvio, o Dwayne Wade não é mais aquele jogador... Ele é jogador foda, não tô falando. É que no Chicago ele também não tinha um time que vinha junto com ele. Então, assim, as médias dele foram as mais baixas, acho que, em toda a carreira. Mas agora ele conseguiu fazer a troca pra um time que tá bem. Vou falar assim, tipo, a galera até comentou nos comentários, como é que vai ser o time titular? Porque o Isaiah Thomas vai jogar só a partir de janeiro, que tá com a lesão. Então aí já ajuda, né? Já ajudou, porque daí ele pode entrar... Quer dizer, eu acho que ele ia ser titular de qualquer jeito, né? Mas enfim, é que o Isaiah Thomas tá mais novinho, não sei o que. Ele podia vir do banco e complementar ali com os minutos, que deve ser bacana você ter do N. Wade no banco, né? Time titular da minha concepção com o Isaiah Thomas, tá? Do N. Wade, eu não tiro ele do time titular, porque ele é muito foda. Lebron James, Kevin Love, Tristan Thompson, que fofoca, momento fofoca. Trilha fofoca, Carol, vamos fazer. Ele engravidou a Khloe Kardashian. Ele já subiu? Não, ainda não. Mas aí tem um snap dele, de uma foto de polaroid, que tá a foto dos dois, tá escrito Mom plus Dad, que ele fez três meses atrás. Mas, graças a Deus, Cleveland agora tem um banco, o estofo, com presença. Derek Rose, hashtag Team Rose. Vocês vão saber do que eu tô falando depois, Jones. É nóis. Quer dizer, mais do que nunca agora, gente, é Team Rose, amigo. É que a gente vai ganhar essa perna. Vamos ganhar essa perna. Tem como. J.R. Smith, Kylie Curver, J. Crowder, Channing Frye, Jeff Green, Iman Schupper, Richard Jefferson e José Calderon. Quer dizer, tá um puta time. Vou falar, tá um time que acho que vai chegar de novo na final contra o Golden State. Essa é a minha opinião. Estou muito feliz com essa contratação do Cavs. Vamos ter uma nova era do Wayne e LeBron James? Só o tempo dirá. O que eu acho que agora, mais uma vez, essa conferência tem só dois times. Sim, só tem dois times. E pode começar a me xingar. Pode começar a falar um monte de coisa que tem não sei quantos times. Não, mas outro time, sei lá. Gente, a final vai ser Boston e Cleveland. A não ser que alguma coisa muito louca aconteça, alguém se machuca e fique fora, não sei o quê. Mas, assim, tudo indica que isso vai ser ainda... Não sei o que vai rolar, porque agora vai pegar fogo com o Kylie Irving no Celtics. Então, assim, eu estou feliz de assistir. Então, assim, gente, vai ser maravilhoso. E, assim, para mim a temporada da NBA vai se dividir em off-season, que é agora, e playoff, né? Porque, assim, ninguém vai querer jogar para se machucar. Vai diminuir os jogos da NBA, vai ter, assim, no meio de temporada regular aí, que o povo vai ficar inventando moda, descansando jogador. Mas tudo bem, estamos aqui para isso. O comissário estava querendo, porque o Popovic ligou um foda-se, né? O Popovic é você. Você é o Popovic. Se você fosse ser o Popovic, você ia chegar assim, exatamente como você está assim, ó. Eu já não dei. Hum, comissário, me fala aqui que eu não posso colocar para o jogador se vai descansar. Conta mais sobre isso. Faço deles o que eu quiser. Vocês gostaram do Redding Cavaliers? E agora, como que vai ficar essa parada toda? Deixa aqui nos seus comentários. Deixa aqui o que você achou, o que você acha que vai acontecer com a NBA. E, assim, o vídeo todo dia, essa semana, está acontecendo algo inesperado. Porque não era para ser assim. Vai começar só no meio de outubro. 17 de outubro ia começar essa parada. Mas aí a Carol ficou louca e está editando aí todos os vídeos. E também a NBA está ajudando, né? Então é isso. Mas não se acostumem, tá? Porque semana que vem vai ter um vídeo, dois. Então, se inscreva no canal e veja se você está inscrito no canal. Porque o YouTube está de sacanagem. O YouTube está fazendo umas paradas loucas aí que a galera não está mais se inscrevendo. E aí desinscreve. E aí deixa no like, não tem mais like. Então dá uma conferida aí, tá? Para nós. Beleza? É nós. Team Rose.